chegou a hora de fazer a bendita da redação e às vezes daquela incerteza insegurança na hora de você começar o texto na hora de você fazer a introdução já passou por isso então se liga que nesta aula eu trouxe seis estruturas linhas de introdução para sua redação vunesp tá curioso tá interessado então se liga nesse vídeo até o final fala gente linda beleza japa da redação aqui trazendo sempre conteúdo de qualidade para vocês todos e nessa aula especificamente eu trouxe seis formas diferentes para você introduzir uma redação na vunesp e se dá muito bem mas antes mais nada peço aquela gentileza de sempre se você não é inscrito nosso canal se inscreva ative os notificações para receber informações dos vídeos mais recentes publicados aqui no nosso canal vai lembrar que tem vídeo toda semana e se você ainda não curtiu vai lá curte bastante nosso vídeo compartilha o nosso conteúdo dessa forma você ajuda a gente também a crescer aqui em representatividade no YouTube dito isso a gente pode para nossa aula propriamente dita mas o primeiro ponto é entender o que é o que é de fato uma introdução lembra que é o primeiro parágrafo do seu texto dissertativo e tem como objetivo localizar o leitor de acordo com o tema de acordo com o assunto de acordo com a sua posição daquilo que vai acontecer no decorrer do resto do texto portanto ele deve ser estrategicamente construído e atrativamente elaborado para dar aquela boa impressão do seu leitor no seu corretor a minha sugestão portanto é você pegar essa introdução e dividir estrategicamente planejadamente em três períodos sendo que o primeiro período é a nossa contextualização o segundo período é nossa problematização e o terceiro período é o momento que a gente vai inserir a tese ou nosso posicionamento só para exemplificar um pouco melhor cada uma dessas partes e deixar você bem inteirado sobre cada um dos outros conceitos lembra que a contextualização que ela se nosso primeiro período é responsável por inserir o que um contexto uma situação geral que localiza o leitor o corretor em relação ao tema de redação propriamente já o segundo período que a nossa problematização é quando a gente insere nesse segundo período as palavras chaves o problema em específico que está sendo exigido na comanda de redação já o terceiro período chamado de tese o posicionamento é o momento que a gente se posiciona é o momento que a gente insere uma tese que é uma afirmação que a gente pretende defender ao longo do processo de desenvolvimento dito isso esclarecido muito bem e se você ainda não entendeu esse conceito fica tranquilo que pelo exemplo fica muito mais claro a gente vai trabalhar esses seis métodos de introdução gente linda o primeiro método que eu trouxe aqui e para vocês é o melhor de todos no meu ponto de vista particularmente eu adoro esse tipo de método que é o método chamado de dedutivo pô professor mas que diabos que é isso método dedutivo basicamente é um método em que eu parto do maior para o menor pô ainda não entendi o que que é isso né o maior para o menor significa o seguinte gente que você vai pegar o seu tema de redação você vai ler com atenção e vai verificar que esse tema ele está inserido no macro tema numa situação macroscópica e você vai partir justamente dessa situação macroscópica para localizar o seu leitor seu corredor para aos poucos a funilar e chegar ao ponto em que você deseja para orientar como vai ser o processo de desenvolvimento da sua redação do maior para o menor portanto mas ainda não ficou claro calma que a gente tem exemplo editor sobe para mim o primeiro exemplo e para exemplificar muito bem esse método eu trouxe aí o tema de redação da unesp 2019 compro logo existe dá uma olhadinha nessa introdução portanto veja que eu dividi bonitinho e visualmente ficou bem da cana em cores cada período e vocês podem perceber que existem 3 períodos como a gente havia anunciado um período voltado para contextualização em vermelho um segundo período em azul voltado para problematização especificamente e o nosso terceiro período voltado para estabelecer a tese proposição ou posicionamento vamos para a leitura na atual conjuntura é visível que o consumo tem crescido exponencialmente com a difusão do mercado online e as facilitações de parcelamento em empréstimos veja que aí nesse primeiro período você pode ter uma percepção de que eu não coloquei exatamente compro logo existe eu simplesmente descrever uma situação contextual brasileira mundial também de crescimento do mercado do consumo propriamente certo ou seja eu não abordei nenhuma coisa específica eu simplesmente dei um pitaco localizei o leitor e o corretor sobre a questão macroscópica mesmo que envolve esse problema dito isso olha só minha problematização que é o segundo período e isso demonstra uma mudança no comportamento da sociedade que claramente passou a dar maior relevância relevância perdão ao capital vocês perceberam agora embora eu não tenha colocado especificamente as palavras chaves que estão em compro logo existo eu utilizei expressões sinônimas eu falei do capital que diz respeito ao ato de comprar eu falei da a mudança de comportamento que questiona esse compro logo existo ou seja a nossa representação a partir do ato de comprar e por último eu insiro a minha posição aquilo que eu pretendo defender desenvolver mesmo ao longo do meu aspecto argumentativo nos outros parágrafos logo é visível que o homem contemporâneo reduz em diversas instâncias a sua existência ao mero ato de comprar ou seja de acordo com esse tema eu estou dizendo sim o homem ele é reduzido ao ato de comprar portanto compro logo existo correto essa afirmativa essa situação se perceberam que a gente fez a gente partiu do macroscópico para o microscópico particularmente eu acho que esse tipo de introdução é a que melhor funciona na unesp mas claro que você precisa treinar bastante para você se familiarizar com esse tipo de introdução também e a nossa segunda forma de introdução é o chamado método indutivo por professor dedutivo indutivo que que se quer dizer o indutivo gente é um pouco diferente ao contrário na verdade do que o método eu tive nesse método chamado de indutivo a gente parte de um caso específico para generalizar para incorporar mais elementos eu acho bem bacana que esse método indutivo ele traz alusão a uma situação específica que é tomado como via de regra como situação geral a ser analisada olha só que interessante editor sobe para mim esse modelo e aqui eu trouxe esse modelo baseado na famema recente execução de 2023 o crescimento do e-commerce no brasil ameaça a existência das lojas físicas ele parte de um questionamento vale lembrar que famema também incorporado pela banca unesp beleza então perceba que ele fazia uma pergunta nessa comanda de redação e essa pergunta exigir um posicionamento já adianto o meu posicionamento nessa introdução diz respeito a não o e-commerce não vai substituir em absoluto as outras lojas físicas vão ver a nossa introdução de novo esse método que eu utilizei dividido em cores bonitinho em que a primeira em vermelho a nossa contextualização azul a problematização e a tese em preto beleza vamos fazer a leitura durante o decurso da pandemia a loja virtual de varejo casas Bahia cresceu exponencialmente mesmo diante de um cenário de crise perceba que eu partir de um um pressuposto bem específico de uma situação de uma loja que cresceu exponencialmente e que é uma loja virtual que a casas Bahia eu sei disso porque a dona das casas Bahia foi a público em vários podcasts no decorrer da pandemia e falou mesmo o seu sucesso nas vendas na transição crescente das lojas físicas para as virtuais então esse é um cenário bem específico método indutivo portanto a partir dessa situação exemplo eu trago a problematização que está em azul essa situação apesar de não ser exclusiva dessa empresa suscitou a possibilidade do e-commerce no futuro próximo levar a extinção do comércio tradicional percebeu Olha só inserção do problema a discussão que envolve a extinção ou não do comércio tradicional e por último a gente insere o que a nossa tese é o nosso posicionamento que vai orientar a nossa argumentação no entanto tal situação não se sustenta digo digo nesse problema né disco nessa ambientação aí nessa localização da tese uma vez que o consumo encontra diversos atrativos no contato e compra imediatos que só a transação física permite então veja que eu me posiciono claramente a a favor daquela visão de que o e-commerce não vai extinguir as lojas físicas porque as lojas físicas têm atrativos específicos os quais eu pretendo abordar hipoteticamente no desenvolvimento dessa introdução que vocês viram nesse método você precisa ficar antenado em relação a um caso específico que aconteceu na rotina cotidiana no intervalo de tempo recente se a gente pega esse elemento recente consegue colocar no nosso tema a gente já tem o que um repertório sócio cultural produtivo bem bacana para começar a nossa redação também agora vamos para o nosso terceiro método que é o histórico um dos meus favoritos quando se fala em nem fulveste vunesp funciona muito bem em várias bancas vestibulares até mesmo em concursos públicos que se baseia unicamente em que estabelecendo no meu primeiro período uma contextualização baseado em um evento histórico que alude claro o tema de redação tem que ter a ver com o tema de redação a partir dessa situação contextual que você faz no primeiro período falando sobre esse evento histórico você faz o que no período de problematização no segundo período você estabelece uma relação do passado com o presente essa relação do passado com o presente é muito importante porque os temas de redação gente eles não vão ficar abordando o passado eles querem que que você aborde principalmente as questões os reflexos no presente olha só para vocês terem uma ideia de como funciona esse método o modelinho editor sobe para mim nesse caso eu trouxe para vocês a unesp 2015 que trouxe o tema o legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil veja em vermelho que a gente estabeleceu a minha contextualização histórica a abolição da escravidão ocorreu em 13 de maio de 88 apenas depois de mais de 300 anos de escravidão e devido a uma enorme pressão popular e estrangeira perceba que nesse ponto eu mostro um conhecimento trazido por uma área acadêmica específica da história na sequência a gente insere o que a nossa relação do passado com o presente vá lembrar que esse repertório ou essa situação histórica é uma metodologia utilizada para resgatar uma informação no passado e mostrar as consequências também presentes na atual conjuntura ok então vamos lá no entanto passados mais de 100 anos em pleno século 21 o racismo ainda não foi superado sendo evidente a situação de colapso das estruturas sociais que deveriam zelar para o estado de igualdade perceber que aí eu estou legitimando o problema dando deixando claro que o problema realmente existe na atual conjuntura que é o racismo tema de redação da unesp 2015 vamos aí para nossa tese nesse sentido é fundamental analisar a questão a partir das razões que levam a manutenção dessa já chaga perceba que nesse caso gente o que a gente tá fazendo é muito parecido com o que a gente tem nem até porque o tema de redação é para ser parecido que a gente observa no enem abordando uma questão que envolve um eixo temático você percebe que na minha tese na minha proposição no meu último período eu digo o que eu pretendo fazer claramente tendo em vista o meu desenvolvimento que analisar as razões para o problema se perpetuar até os dias de hoje agora vamos para o nosso quarto método de introdução trago aqui a situação que eu gosto eu gosto bastante também na verdade vocês estão percebendo que eu gosto de tudo né que é trabalhar com filmes e séries trazendo o que um repertório já na nossa contextualização e para mostrar como funciona isso bem bacaninha veja aí o tema de redação da unesp 2021 tempo é dinheiro editor sobe para mim esse modelo veja que nesse caso o que a gente tem que fazer a gente tem que utilizar a parte em vermelho que a minha contextualização meus meu primeiro período para inserir justamente o que um conhecimento que você tem sobre um filme sobre uma série e lembra que não precisa ter conhecimento de todo o enredo preciso ter conhecimento de um episódio específico tratado de uma temática específica tratada nesse filme haja visto que as séries e filmes tratam normalmente com diversas temáticas de maneira paralela olha só o que eu trouxe para vocês o longa-metragem tempos modernos traz a vida de um trabalhador que você para garantia de seu sustento passa horas nas esteiras de fábricas produzindo maquinalmente vendendo seu tempo de trabalho perceba que eu estou trazendo um filme bem atual bem contemporâneo apesar de ser um filme antigo ainda derivado do cinema que era preto e branco charles chaplin tô falando de um mestre do cinema considerado uma das grandes referências do humor e veja que esse filme ele traz uma perspectiva mesmo de manipulação do trabalhador em que o trabalho é reduzido a horas que ele se dedica às esteiras e isso vai gerar dinheiro para que ele possa consumir se manter nessa sociedade cada vez mais capitalista então esse filme tem tudo a ver com essa temática certo agora olha só nossa o que problematização veja que eu quero dar uma atenção especial para que vocês observem também a expressão que vem depois né na sequência é desse repertório análogo isso é muito importante gente porque essa expressão ela indica que semelhante que foi feito na ficção que esse filme a realidade conjuntural brasileira contemporânea também é parecida análogo à ficção evidencia-se que o enredo da obra é atual uma vez que se perpetua a a ideia de que o intervalo dedicado ao exercício laboral trabalho é essencial para a existência numa sociedade capital veja que eu estou falando aqui por meio de palavras um tanto quanto mais complexas mas a ideia é o seguinte de que assim como o filme retrata na atual conjuntura nosso exercício laboral é reduzido a uma condição em que a gente busca sim dinheiro por meio da tempo dedicado ao trabalho já que a nossa sociedade capitalista exige que a gente faça isso perceba que nesse caso se você for analisar muito bem a nossa tese mesmo a nossa posição a afirmação que vai delinear todo o contorno no nosso desenvolvimento já está presente nessa problematização eu quero defender respondendo a pergunta feita pela unesp tempo é dinheiro que sim que tempo é dinheiro e o que eu faço professor no último período na nossa problematização veja que a gente vai fazer um pouco diferente aí tá esse diferente se baseia em que especificamente em estabelecer o que a gente chama de proposição nessa proposição no meu último período eu insiro aquilo que eu pretendo trabalhar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 aquilo que eu pretendo discutir nos meus parágrafos então argumentativos vamos lá logo faça necessário analisar a questão a partir da lógica neoliberal e da implementação de novas tecnologias da informação o que eu quero dizer com isso que no meu primeiro parágrafo desenvolvimento eu vou falar dessa situação do tempo é dinheiro associado a lógica neoliberal a lógica capital recentemente instaurada na maior parte das nas nações né que faz parte da nossa relação direta com o capital que a gente trabalha ostensivamente para gente poder adquirir um pouco dinheiro para fazer a manutenção da nossa sociedade da nossa subsistência e essa lógica diz respeito ao que quanto mais tempo dedicado ao trabalho mais dinheiro consigo para ter algum tipo de conforto instaurado pela política neoliberal certo e depois eu coloquei o seguinte que eu vou falar sobre esse problema associado à implementação das novas novas tecnologias de informação mas porque professor porque penso eu que as novas tecnologias de informação possibilitaram a extensão a ampliação das horas de trabalho então você trabalha em casa no celular hoje mais tempo do que você trabalharia locado numa firma 8 horas por dia por exemplo então veja que existe também uma precarização da situação de trabalho porque a gente quer ganhar cada vez mais cara tá fantástico esse tipo de introdução que você pode utilizar aí em várias temáticas também mas vocês perceberam que existe um grau um pouco maior de complexidade portanto vale a pena precisa treinar e para você treinar bastante sistema de redação todos disponíveis na nossa plataforma que que você tem que fazer você tem que acessar corrige-me e para acessar corrige-me basta você clicar no link que tá na descrição desse vídeo uma vez inscrito na nossa plataforma você vai ter acesso a algumas informações sobre como funciona o nosso método de correção assim como também o conteúdo aqui você vai ter acesso e olha só que bacana nossa plataforma de correção de redação é considerado atualmente a melhor plataforma do Brasil isso porque nós trabalhamos com uma metodologia voltada para o atendimento de dois pilares fundamentais no aprendizado da redação aquele que diz respeito à teoria é aquele que diz respeito à prática na teoria e a gente dispõe de diversos cursos de redação esses cursos são divididos de acordo com o nível do estudante e também de acordo com algumas bancas específicas por exemplo você vai prestar só o nesp então nós temos bancas de estudo para o nesp em relação à teoria assim como enem assim com fulvestre entre tantos outros vestibulares e concursos públicos por meio dessas aulas você aprende escrever a rede de redação e a parte prática fundamental também que é o grande chamariz e o atrativo na nossa plataforma você envia a redação para os nossos corretores por meio de uma redação digitalizada ou mesmo por meio da digitação na nossa própria plataforma uma vez que essa redação é enviada para o corretor ele faz assertivamente as modificações as correções e observações que são fundamentais para que você evolua cada vez mais e esse é o nosso segredo trazer para você o alinhamento de desses dois pilares fundamentais do processo pedagógico para o seu crescimento então quer fazer parte dessa grande família de vencedores veja corrige-me acesse se inscreva e assine um planinho com a gente e o quinto método de introdução aqui para você fazer já adianto você tem que ser ousado tem que ser diferentão mesmo você tem que ser criativo inventivo e ousar arriscar por isso se você de repente tem algumas dificuldades ainda estabelecer uma boa introdução é melhor não se arriscar com esse método embora eu também goste demais fala aqui do método narrativo isso mesmo de começar a sua dissertação utilizando o recurso que não é convenientemente associado ao texto dissertativo que é o texto narrativo o professor estou em dúvida ainda editor sobe para mim modelo para tirar as dúvidas veja que nesse caso eu trouxe para vocês o tema de redação da fameca 2022 humanização de pets afetividade ou futilidade vale ressaltar ainda que a famé que está dentro das provas abarcadas pela vunesp e aí eu tenho um tema de redação que permite uma posição o processo de humanização de pets que é convencional a nossa sociedade moderna em que a gente está usualmente trocando as crianças filhos companheiros é que são pessoas por animais né por pets e nisso a gente excede muitas vezes em zelo afetividade mas só que essa afetividade esse amor é de fato um amor ou na verdade estou falando de uma ação fútil mesmo beleza então é isso que ele questiona e em cima dessa introdução você pode perceber quem vermelho não tem um período só como tinha anteriormente veja que eu tenho uma construção de uma contextualização relativamente longa em que eu tenho três períodos contando uma historinha isso mesmo você começa a sua redação contando uma historinha só que essa história a gente ainda pode ser pautada em alguma coisa verídica ou inventada ou criada se for verídica melhor ainda mas se for inventada você também ganha crédito por criatividade pelo alto índice de autoria por isso mesmo que eu falei que é um pouco ousado ok arriscado inclusive se for mal elaborado você não vai conseguir bons pontos ok tem um efeito contrário por isso tomar muito cuidado e treinamento é essencial como a gente colocou anteriormente vamos lá juju acorda cedo e logo vai a creche onde pode se socializar com vários colegas e tem as refeições garantidas ao voltar para casa relaxa em sua confortável poltrona sempre acompanhada pela mãe a qual lhe você dedica minutos de agrado na hora de dormir há uma história seguida de um carinhoso beijo de boa noite olha que bonitinho parece até que estou falando da relação maternal mesmo os cuidados e o zelo que tem com um filho com uma filha pequena mas olha só a problematização essa cena parece normal a não ser pelo fato de juju ser um pudor aqui há um direcionamento de cuidados semelhantes a uma criança perceba que dessa forma eu estabeleço a minha problematização eu estou falando do que de um pudor de um animal que recebe uma excessiva humanização Ok semelhante ao que acontece com uma criança portanto apesar de não haver a palavra chave chave perdão humanização eu deixo isso implícito por meio de um jogo linguístico Ok vamos lá para nossa tese o nosso posicionamento agora tal fenômeno inclusive tem crescido significativamente no país exibindo um excesso de tratativas fúteis a pets as quais as tratativas obviamente demonstram a normatização de comportamentos antes contestáveis pela sua superficialidade fica claro a minha posição fica claro que eu estou falando que é fútil tem a palavra inclusive fútil aí então veja que a nossa argumentação vai ser baseado na defesa de que isso é um ato de futilidade então ficou bacana então vocês gostaram ficou bacana esse modelo de introdução é arriscado é ousado como eu falei desafio vocês a fazerem e chegamos ao nosso sexto e último modelo método de introdução e aqui eu trago um dos que eu também adoro pô você falou isso em todos praticamente sim falei porque realmente amo porque aqui nesse último eu trouxe a cereja do bolo a literatura para vocês e nesse método literário eu tenho sempre que fazer o que na minha contextualização inserir uma história uma narrativa que a gente viu a partir de uma história literária e que eu quero relacionar com o meu tema de redação editor sobe para mim um modelo por favor nesse caso aqui eu trouxe para vocês a famerp 2020 a educação domiciliar no brasil exercício da liberdade escolha ou negligência dos pais veja que também é uma temática de redação produzida pela vunesp que a famerp executa e que também permite uma escolha um problema que a educação domiciliar no brasil que é uma discussão que levanta extremas é polarizações uma calorada uma colorada discussão e que existem duas possibilidades aí de escolha de acordo com essa temática veja que na minha contextualização que é o meu primeiro período em vermelho eu trago uma obra literária como eu disse para vocês essa metodologia na obra menino de engenho no renomado autor brasileiro José Lins do Rego perceba que eu fiz eu localizei o meu leitor corretor meu corretor diante da obra e do autor que produziu tal obra tem-se a trajetória de Carlos que órfão é criado pelo avô o qual lhe proporciona uma educação domiciliar falha justamente pela falta de conhecimentos didáticos acarretando uma formação de visitar perceba então que eu estou colocando uma situação contexto em que uma obra trata de como é falha a educação domiciliar quando exercida por pessoas que não tem nem tem essa capacidade essa sagacidade essa formação didática então é uma contextualização que consegue amarrar muito bem o que uma citação de uma obra em relação ao meu problema vamos lá para a nossa problemática análogo à ficção veja que essa partícula apareceu novamente porque eu tenho uma obra realmente ficcional apesar de ser pautada inclusive em uma própria vida do autor análogo à ficção observa-se que ao retorno da a discussão que envolve a legalização dessa modalidade no ensino então hoje existe essa discussão novamente encabeçada principalmente por um discurso sobre a qualidade superior de um acompanhamento em casa o ensino domiciliar veja que eu não estou falando é não usei a palavra ensino domiciliar ou educação domiciliar mas fica muito patente que acompanhamento em casa quer dizer a respeito desse tema beleza na sequência da nossa tese a posição que eu vou assumir que eu tenho que deixar bem clara para que o nosso corretor perceba qual direcionamento argumentativo que eu vou dar porém tal como a obra mencionada a educação domiciliar se faz falha em diversos aspectos e não deve ser aprovado veja que eu deixo muito clara minha posição e aquilo que eu vou defender ao longo do meu texto esse tipo de método número 6 é um método bem eficaz para você inserir já um repertório de pronto e provar que você tem conhecimento e que tem uma análise reflexiva e crítica a respeito desse assunto portanto bem indicado também e aí gente linda gostaram desse conteúdo se familiarizaram com algum desse tipo de introdução se por acaso você gostou mais de um do que do outro coloca aqui nos comentários qual o seu favorito qual que você usa mais se você ainda sente alguma insegurança em relação a um desses modelos faz o seguinte vou deixar essa colher de chá compartilha que a sua introdução nos comentários que eu vou dar um retorno analisando a sua a sua introdução por um comentário outro que eu possa vir a fazer também aqui no YouTube beleza quero agradecer demais aí a sua colaboração em assistir esse vídeo até o final em compartilhar em curtir o nosso conteúdo muito obrigado mesmo bons estudos e até a próxima aula